Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com a tão pedida batalha Delta, Blue, Charlie e a Echo vs. Randoraptor. Antes de eu começar aqui eu quero dar uma palavrinha com vocês porque eu vi que vocês pediram muito, mas muito mesmo da batalha lá contra a Blue e o Randoraptor. Vocês pediram para eu trazer aí os quatro contra ele, beleza? Então eu vou trazer aqui sem modificações, lembrando, antes da gente começar aqui eu quero dar uma palavrinha com vocês. Eu só quero explicar que na verdade os quatro sim são fêmeas e não os dois machos, no caso a Echo e a Charlie, que ficam falando muito que seriam machos em vez de fêmea. Na verdade os quatro são fêmeas sim de acordo com a Lego. A Lego eles fizeram, no Jurassic World 1 na verdade, eles trouxeram aqueles dinossaurinhos que a gente tanto gosta, esses raptors, e lá eles colocaram como fêmeas sim. Então eles não podem colocar um brinquedo sem consultar o estúdio antes, então lá nós temos os quatro como fêmeas. E também, mais uma coisa que podemos utilizar como argumento é que no Jurassic Park eles sempre criam fêmeas e nunca criam machos, tirando os híbridos, que no caso agora nesse filme o Endoraptor ele é macho, mas é porque é uma coisa à parte e não é relacionado com o Jurassic Park. Outra evidência também é que o nome dos raptors vem do alfabeto nato, o alfabeto nato ele é muito utilizado no mundo inteiro, que é onde a gente tem o Bravo, o Alpha, o Delta, o Charlie, o Echo, tirando a Blue, porque eu não sei qual é o motivo que eles colocaram esse nome pra ela. Mas sim, os nomes são baseados sim no alfabeto nato, então não é porque o nome tem o gênero masculino que o raptor é masculino de fato. Na verdade, eles só são baseados neste alfabeto nato mesmo, por isso dos nomes. E bom, sem mais delongues então, vamos começar aqui agora esta épica batalha, eles não estão modificados, vocês podem ver aqui que temos dois aqui na verdade, dois Endoraptors, mas a gente vai utilizar só um mesmo, esse aqui tá com 92 de ataque e 51 de defesa, que é o padrão, e aqui está o nosso raptor. A única modificação que tem aqui pra ficar 95 é que eles têm a coloração diferente, justamente pra gente diferenciar, que é justamente a cor aí da Delta, da Blue, da Charlie e da Echo. Então vamos começar aqui agora esta épica batalha, eu já vou liberar aqui. Primeiro então, vamos liberar a Delta, vamos lá, liberando ela aqui. Saindo ela aqui ó, bonitinha. Olha, verdinha, muito igual. Podemos ver aí uma fotinho passando do lado, muito igual. Deixa eu só aproximar aqui pra vocês verem. Muito igual aqui então a Delta, vocês podem ver que ela tem essa coloração verdinha mesmo. Muito legal. Claro, que essa batalha aqui galera, a gente só tá representando os quatro raptores. Não é de fato a skin original do filme, né, eles ainda não colocaram no jogo. Mas tem coisas muito próximas, tipo por exemplo a Echo, que já é muito igual, vou liberar ela aqui pra vocês verem. Então, ela é laranjinha igual, igualzinho ao filme, como a gente pode ver, não é laranja, laranjão mesmo, mas é um laranjinha. Aqui tá saindo verde, mas é porque tá no escuro, já vai sair aí pra vocês verem. Vai pro sol, vai sair pro sol. Aí ó, coloração igual, vai tá mostrando aí na tela pra vocês, ó que bonitinha. Muito igual a Echo, muito igual. Já temos então dois aqui agora, nós temos a Delta e a Echo. E agora eu vou liberar aí pra vocês a Charlie, que também é verdinha. Então ela é muito parecida, na verdade a gente vai ter que utilizar a mesma cor verde da Delta, porque eu não consegui encontrar outra muito parecida. Mas podemos ver que é bem igualzinho também, é verdinha igual a outra. Tem aqui a lista meio preta, aqui no rabo, que é igual também o que tem na Charlie, né, que ela tem uma delista. Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza, agora nós temos, finalmente, três raptores. E agora vamos liberar a estrela aqui, né. Claro, vamos liberar a Blue. Vai Blue, sai. Sei que você quer sair. Tá saindo ela aqui, ó. A Blue aí, então, saindo pra vocês, muito bonitinha. Ela tem essa coloração meio azul mesmo, como vocês podem ver. Infelizmente a gente não tem aquele detalhe azulão aqui, marcando. Mas a gente já pode diferenciar muito bem os nossos quatro raptores aí. Muito massa, galera. Olha isso, que épico, galera. Sério. Olha que épico. Temos os quatro aí, agora eles vão se juntar. Olha isso. Os quatro vão se juntar, olha. Muito legal. Temos aí, então, os quatro raptores do filme. A Blue, a Delta, a Charlie e a Echo versus agora ele. O Endoraptor. Saindo aqui da jaula. Caraca, galera. Sinistrão. Será que ele vai dar conta dos quatro raptores? Será? A gente sabe aqui que os raptores, infelizmente, têm bem pouca defesa. Opa, olha aqui. Se juntando pra enfrentar o Endoraptor. A Blue já foi pro lado aqui, ó. Ih, galera. Ih, galera. Assustou. Tô meio que apreensiva. Opa! A Delta aqui... Nossa! A Delta já foi pra cima. Será? Vai rolar? Já vai rolar, então, galera. Delta vai lutar. Vai, Delta. Será que vai vencer? Tá ali, lá. Caraca, ali. Tomou uma mordida. Nossa, 45. Ela precisa dar uma mordida pra ajudar. Nas próximas batalhas. Mordeu. Nossa, eliminou. Delta eliminada. Foi pra cima. E já era. Perdemos a Delta, galera, já. Ali tá a Echo. Ali tá a Echo já parada. Observando. A Blue também tá lá no fundo. Quem será que vai agora? Perdemos já. Aí a Delta, infelizmente. Falta a Charlie, a Blue e a Echo. Será que a Blue já vai pra cima? Ih. Ih. Olha isso. Caraca, galera. Dá mesmo. Opa. Charlie vai pra cima agora. Vai, Charlie. Você consegue tirar um pouquinho de dano, pelo menos. Gritou. Vai, Charlie. Nossa, tomou uma mordida. Tomou uma mordida. Tomou uma mordida de novo. Nossa, ninguém conseguiu atacar o... O Endoraptor é muito forte. Claro que a gente vai ter outra batalha aí, galera. Então, relaxem. Eu vou trazer eles um pouquinho mais fortes. Pelo menos na defesa. Ok. O Endoraptor. Tá se alimentando aqui já. Nossa. Eliminou aqui completamente. E agora... Ih. Já quer ir atrás da Echo. Nossa, a Echo tá indo pra cima também. Vai, Echo. Confio. Você consegue dar algumas mordidas, pelo menos. A Blue vai ficar por última, pelo visto. A galera lá atrás observando. Mordeu. Tomou uma mordida. 45 também. Será? Tomou uma mordida. Ih, galera. Só sobrou a Blue. Não, Blue. E lá atrás... Vocês viram, né? Nem precisei mostrar. Lá atrás já era. Acabou-se. Nossa, o Endoraptor tá eliminando todo mundo. Caraca. Também é um híbrido, né, galera. A gente tem que levar isso em consideração. Um híbrido muito forte. Mesmo enfrentando quatro Raptors. Caraca, galera. É muito forte. E agora? Tá indo pra cima ali. Vai, Blue. Blue, Blue. Nossa, tá indo pra cima. Vai, Blue. Vamos pegar a câmera dela. Galera, galera. Já vai. Tomou uma mordida. 45. Será que vai tomar outra? Nossa, tomou mais uma. Já era, galera. Acabou aqui. Vamos agora então para o segundo round. Ela subiu aqui em cima. Caraca. Nossa Senhora. É muito brutal isso. Sério mesmo. Ele conseguiu derrotar as quatro sem tomar um dano. Mas é porque, claro, né. Ele tá padrão aqui. Ele tá muito forte. Vamos ter que equilibrar. Mas lembrando que são quatro Raptors contra um. É quatro contra um. Ainda assim, né. A gente pode ver que, infelizmente, eles não conseguiram aqui nem dar dano. Sério, galera. Mas, bom, então, vou colocar pra dormir aqui o Endoraptor e já começamos a segunda batalha. Já com eles um pouco melhor na defesa aí pra poder encarar um pouquinho mais o Endoraptor e dar parelho assim a luta. Vamos agora então para a última batalha. Eu já vou liberar aqui primeiro a Blue. Vocês podem ver que agora eles estão bem fortes, ó. 72 e 40. Claro que ainda não é tão forte quanto o Endoraptor, porque o Endoraptor tem 92 e 51. Mas a gente tem que lembrar, galera, que são quatro Raptores. Eu não posso deixar eles com a mesma força que o Endoraptor. E aí não vai ter graça, né. Porque, obviamente, eles vão ganhar. Eu quero um pouco de dificuldade. Então eu coloquei mais ou menos parelho assim. Eles estão, sim, um pouco mais fracos. Mas, porém, eles já conseguem dar dano. Já que a defesa já está próxima ali da defesa do Endoraptor. Que, na verdade, o Endoraptor tem 51, né. Mas já é bem próximo também. Então se a gente colocar aí os quatro com uma força meio que parelha, eu acredito que eles consigam dar dano, sim. Pelo menos uma mordida no Endoraptor. E aí, um por um. Ou, se não, na terceira batalha já o Endoraptor perca. Eu não sei. Então eu coloquei mais ou menos próximo do Endoraptor. Porque são quatro Raptores. Vamos lá, então. Já vou liberar aqui todos. De forma aleatória. Vamos lá. Beleza, então. Só deixar eles se encontrarem ali. E aí a gente tem já uma batalha da Delta Blue e Charlie. E a Echo, né. Lembrando, são fêmeas. Contra o Endoraptor já pro segundo e último duelo. Beleza? Estão se aproximando aqui já. Ali já tá saindo a Delta. Bonitinha. Já vai sair a Charlie também. E depois vai sair a Echo. Ih, já vai ter uma batalha aqui. Quem é que tá lutando? É a Delta, galera. Ih, já tomou uma mordida. Delta tomou uma mordida. Será que ela vai conseguir agora? Olha, mordeu. Opa! Mordeu o Endoraptor. 45. Imagina, ela vence. Caraca, esse louco. Vamos lá. Não podemos interferir, galera. Vocês sabem. Você não pode colocar aí, tipo... Tirar do campo de batalha o cadáver. Não podemos fazer isso. Um. Já era. Infelizmente aí, a Delta foi eliminada. Perdemos ela aí. Infelizmente. Mas ela conseguiu ferir aí o Endoraptor. Talvez. Mas os outros tenham mais chance agora do que na primeira luta. Que ninguém conseguiu dar dano. Vamos ver. Quem é que vai lutar? Ih, a Echo vai pra cima agora. Vamos pegar a visão da Echo. Vai. Vai, Echo. Confio. Será? Será que a Echo vai eliminar o Endoraptor? Tomou uma mordida já inicial. Ficou com 44 de vida. Mas, pelo visto, já deu uma mordida ali. Deixou com 44. 46, na verdade. E aqui tá 44. Mordeu de novo. 17. Será? Será que é... Nossa, sério? Saíram. Ih, o Endoraptor tomou uma surra pra Echo, galera. Que isso? Caraca. Ele tá recuperando vida aqui. Tá com 20 daqui a pouco. 20. Cadê a Echo? Ah, lá tá a Echo. Ih, tá vindo pra cima pra... 21 agora ele tá. Contra. 49. 22. Ele tá recuperando. Mas ele tá bem ferido. A gente já pode ver aqui, ó. Vamos ver quem é que vai ganhar. Ela também tá ferida. Quem é que vai dar a primeira mordida? Vamos pegar o Endoraptor agora. Vamos ver. 24. Uma mordida. Ha! O Endoraptor perdeu, galera. O Endoraptor perdeu. Toma. Mordeu no pescoço do Endoraptor, coitado. Já era. Echo eliminou. A Blue nem precisou lutar. Muito menos a Charlie. Mas a gente perdeu aí, infelizmente, a Delta, né? Ela foi eliminada no primeiro ali. Mas ela conseguiu morder e se não fosse ela, a Echo provavelmente não conseguiria sair viva. E ela foi com os 53 ali que eu tinha visto. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Deixem aí nos comentários as próximas batalhas que vocês querem ver. Eu tô pensando em colocar batalhas que se relacionam com os filmes. Então, tipo, se vocês querem aí, sei lá, Tiranação Rex e Triceratops, que também não apareceu nos filmes, mas é uma batalha bem clássica, assim, deixa aí nos comentários que eu vou trazer aí pra vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau!